O ministro da Educação, Mendonça Filho, foi recebido com protestos por um grupo de pessoas que aguardava a chegada de deputados federais no aeroporto internacional do Recife. Mendonça Filho tentou rebater as acusações enquanto era retirado por seguranças. Veja no vídeo divulgado nas redes sociais. O ministro da Educação, Mendonça Filho, foi recebido com protestos por um grupo de pessoas que aguardava a chegada de deputados.